Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Estamos abrindo mais uma edição nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 2 de junho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos trazer muitas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio. Destaque para ampliação do crédito do Pronaf, programa destinado aos pequenos e médios produtores. Vamos ainda falar sobre as cotações do mercado, o lançamento do projeto Agrofraterno e muito mais. Destacando que o AgroLink News conta com o apoio da Singenta, multinacional líder no fomento do agronegócio. E a Singenta está apresentando um novo produto ao mercado e chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações do setor. Nesta manhã de quarta-feira, dentre as principais manchetes, eu destaco que o agronegócio, mais uma vez, foi responsável por puxar o PIB brasileiro. Mesmo com a projeção de queda, o setor ainda é um dos mais importantes para a economia brasileira. No milho, o grão terá menor produtividade em quatro anos. Baixo volume de chuvas reduziu os resultados da lavoura. E a mosca dos chifres pode reduzir a produção de leite em até 20%. Uma única fêmea da mosca pode promover 40 picadas dolorosas por dia. O AgroLink destaca ainda que a pimenta combate a praga agrícola. O extrato foi obtido a partir de 10 gramas de sementes de pimenta e 100 ml de álcool 30%. No etanol, um fungo amazônico pode aumentar a produção. A descoberta abre caminho para o maior aproveitamento dos resíduos da cana. No mercado internacional, a Bélgica proíbe o biodiesel de palma e a Indonésia agora tenta uma retaliação. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E nesta semana, na terça-feira agora, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou do lançamento do programa Agro Fraterno. Na cidade de Lusiânia, em Goiás, foram entregues as primeiras cestas básicas a famílias carentes. Tereza Cristina destacou o papel do agronegócio no combate à fome, já que o setor tem tido recordes de produção. Olha, é um momento de retribuir. Nós temos aí, tido nos últimos anos, recordes de safra. Durante a pandemia, o agro não parou, continuou a produzir, abastecer o Brasil, exportar também. E nesse momento, se nós temos aí muitas pessoas que perderam o emprego, enfim, que estão passando por um momento muito difícil pela pandemia, pra em conjunto o agro mostrar. Nós produzimos, mas também nós somos solidários e fraternos. Na hora que a cidade está precisando, que é onde estão as pessoas mais vulneráveis, o agro vem e dá essa resposta de solidariedade e organização. E é muito bom fazer o bem. Faz bem pra nós, faz bem pro agro. As doações podem ser feitas e acompanhadas pelo site agrofraterno.com.br. A gente segue em frente, destacando o projeto do Ministério da Agricultura, que amplia as buscas pelo seguro rural através do PRONAF. A Elisa Malicheschi, direto do portal AgroLink, nos conta os detalhes desta ação. Muito bom dia, Elisa. Olá, bom dia, Lucas. Hoje vamos falar das ações do agro e seus impactos para a economia. Pelo segundo ano, o Ministério da Agricultura vai desenvolver um projeto piloto que busca incentivar a contratação de seguro rural para operações de crédito de custeio enquadradas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A resolução já foi publicada e assegura uma subvenção de 50 milhões de reais para estimular a contratação. A iniciativa inclui as culturas de milho primeira safra, soja, banana, maçã e uva. Na primeira edição, em 2020, o projeto piloto resultou na contratação de aproximadamente 10 mil apólices, o que representou uma área segurada de quase 300 mil hectares e um valor segurado total de quase 950 milhões de reais. Foram oito seguradoras que comercializaram apólices em 11 estados. Para participar do projeto, o produtor rural deverá contratar uma apólice de seguro rural em uma das 15 seguradoras habilitadas para as culturas citadas. A subvenção econômica é concedida pelo Ministério da Agricultura e pode ser pleiteada por qualquer pessoa física ou jurídica que cultive ou produza espécies contempladas pelo programa. Do portal AgroLink, Elisa Manicheschi. Obrigado pelas informações e uma pesquisa realizada no estado do Paraná também está permitindo a produção de hidrocarvão com casca de pinhão. A repórter Beatriz Evaristo nos traz os detalhes. A semente da araucária, o pinhão, pode ser consumida cozida, assada ou usada como ingrediente em outras receitas. Já a casca, que representa 20% do pinhão, geralmente é jogada fora. Mas esse resíduo da agroindústria pode ter um destino sustentável. Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, produziram um hidrocarvão a partir da casca do pinhão, como explica o professor Andrelson Welton Rinaldi, chefe do Departamento de Química. Primeiramente, nós pegamos o material in natura, obtemos a partir da biomassa, que seria a casca, trituramos ele para obter um tamanho específico e depois fazemos a produção do hidrocarvão. E na parte de poluentes emergentes, a superfície do pinhão é excepcional, porque ela apresenta grupos funcionais que interagem com o bisfenol, com as hidroxilas do bisfenol. O bisfenol A, também conhecido pela sigla BPA, está presente em embalagens de plástico. Partículas dessa substância podem contaminar a água e os alimentos. No organismo humano, o BPA pode provocar câncer, problemas hormonais e cardíacos. O pesquisador Andrelson Rinaldi destaca como o hidrocarvão produzido à base de casca de pinhão pode ser aplicado na prática e proteger a saúde das pessoas, no caso do BPA presente na água. O próximo passo da pesquisa é finalizar o pedido de patente e colocar o produto no mercado. Beatriz Evaristo. Do Paraná, vamos ao Mato Grosso. O governo do estado lançou um novo programa para combater os crimes ambientais. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Jota Passarinho. Quem apostar na ineficiência do estado pode ter certeza que vai perder. Não reclame depois. Vai ter multas muito altas, consequências muito graves e as pessoas ficarão pelos cantos desse estado reclamando porque elas estão fazendo essa opção. Porque todo mundo sabe que desmatamento ilegal é crime. São palavras do governador Mauro Mendes ao participar do lançamento da Operação Amazônia-Arco-Norte. O objetivo é intensificar o monitoramento e a fiscalização, além de ampliar os investimentos no combate aos crimes ambientais. Mauro Mendes enfatizou que as ações de proteção ao meio ambiente começaram em março deste ano e reafirmou o compromisso do estado em fortalecer as ações de prevenção e enfrentamento a desmatamentos e queimadas ilegais em Mato Grosso. O estado tem absoluta convicção da importância que esse tema tem para a vida das pessoas, para o planeta, para o estado de Mato Grosso e, acima de tudo, para as relações comerciais que nós temos com os nossos clientes ao redor de todo o planeta. Então, nós continuaremos, de forma muito determinada, a punir aqueles que insistir na prática do desmatamento ilegal. Só em 2021, o estado já aplicou 620 milhões de reais em multas ambientais. E o governo garante que vai endurecer as medidas contra quem insistir em desrespeitar a legislação. Não aposte na ilegalidade, porque quem apostar vai sofrer duras consequências. Todas as multas serão levadas, de acordo com a legislação, a todos os efeitos práticos e as consequências previstas na legislação brasileira e que vão trazer consequências para essas pessoas. De acordo com a secretária de meio ambiente, Mauro Inlazarete, o estado vai fazer uso da tecnologia para localizar os desmatamentos e os focos de queimadas e identificar os criminosos. E as equipes que estarão em campos distribuídas pelos municípios que têm o maior número de alertas darão uma resposta imediata. Não só fazendo apreensões, encaminhando para a delegacia, mas também desaparelhando os infratores. Seremos incisivos em relação a isso. O secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, alerta que a determinação é tolerância zero para aqueles que destruírem as florestas. De acordo com ele, não vale a pena insistir. Vamos fazer a coisa certa, o estado merece, é um estado do agro, é um estado que cresce. Se o desmatamento estiver dentro dos crimes ambientais, vai responder judicialmente para isso. Qualquer crime ambiental não pode ser permitido. A Operação Amazônia Arco Norte conta com o apoio das Forças de Segurança do Estado, inclusive do CIOPAER, Centro Integrado de Operações Aéreas, conforme explica o comandante da unidade, Coronel Juliano Chiroli. Nós estamos colocando à disposição nossos aviões, nossos helicópteros, nossas equipes que compõem as tripulações, para que o trabalho aéreo que a SEMA precise possa recorrer ao CIOPAER e a gente fazer todos os atendimentos necessários. Com a presença de diversas autoridades, civis e militares, a cerimônia de lançamento da Operação Amazônia Arco Norte foi realizada na sede do Batalhão de Polícia Ambiental, no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá. Reportagem J. Passarinho. Obrigado pelas informações aqui dentro do AgroLink News. E agora vamos falar sobre o setor leiteiro no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite anunciou nesta terça-feira o adiamento na cobrança do ICMS do milho vindo do Mercosul. Essa decisão, válida até o dia 31 de dezembro deste ano, adia a cobrança de 12% para o ingresso do grão vindo dos países vizinhos durante a etapa de venda. Esta medida deixou os produtores de leite do Estado satisfeitos, já que o produto é um dos principais insumos utilizados na ração dos rebanhos. E além do setor leiteiro, os produtores de aves e suínos do Rio Grande do Sul também comemoraram esta medida. Está então uma boa notícia para o agronegócio gaúcho. Reta final aqui do AgroLink News. Vamos atualizar os indicadores econômicos do arroz. Com essas informações do Mercado do Arroz, o AgroLink News fica por aqui. Na sexta-feira nós temos um novo encontro marcado. Um bom dia a todos e um ótimo feriado. Tchau!